Música Perto das 8 horas da manhã, muito aquecimento no Bosque Maia. Ajuste nos últimos detalhes. E começou a terceira corrida internacional de Guarulhos. E este ano, com recorde de inscrições, mais de 2 mil atletas participaram da competição. Eu já corri as outras duas corridas, uma corrida de Guarulhos e a do shopping, a do ano passado. E essa aqui é a segunda da cidade que eu corro. A gente fica ansiosa, não tem como você não ficar, né? Mas assim, eu procurei comer comida mais leve e tal, dormir um pouco mais cedo, pelo menos tentar dormir mais cedo, né? A minha preparação é jogar basquete. Eu jogo basquete desde os 10 anos de idade. Eu gosto de correr, só por esporte, nada de treinamento, nada específico, né? Para manter a tradição, as mulheres largaram na frente. E lá foram elas num percurso de 10 quilômetros. Depois, os homens. E por último, homens e mulheres no percurso de 5 quilômetros. Crianças e até cachorro participaram este ano. Em 2011, nós avançamos em alguns critérios. Mudamos totalmente o layout da medalha que está no meu peito. Mudamos a camiseta. Esse ano também estamos utilizando as garrafinhas de Gatorade, de isotônico. Também esse ano colocamos quatro ambulâncias à disposição dos atletas. Depois de 33 minutos e 58 segundos, o favoritismo dos quenianos se comprovou entre as mulheres. Nelly levou o primeiro lugar e um cheque de 6 mil reais. A atleta disse que não foi fácil o percurso e que os trechos com subida foram difíceis para ela. E ainda disse que as colegas brasileiras eram muito boas, mas que estava muito feliz por ter ganho a corrida. Logo atrás da Nelly, chegou a pernambucana Fabiana, com uma diferença de apenas 15 segundos. A brasileira ganhou 3 mil reais e as outras colocadas, 2 mil, 1.500 reais. Esse segundo ano que eu venho, estou feliz pela prova, estou feliz pelo segundo lugar. Melhoramos um minuto do nosso nível técnico do ano passado e estou contente pela prova. Apesar de ser uma prova dura, é um percurso muito difícil. Já na competição entre os homens, o mineiro Giovanni ficou com o primeiro lugar, seguido do queniano Quiprono e do brasileiro Silvestre Lopes. Com família em Guarulhos, a comemoração foi grande. É a primeira vez que eu venho correr aqui em Guarulhos. Para mim é uma satisfação de vir correr aqui. O pessoal está de parabéns pela organização. E a minha irmã também, minhas irmãs que moram aqui. Então eu tive esse privilégio de vir competir aqui e dedicar essa vitória a essa e a minha mãe, que nunca viu eu correr ao vivo. Todos os participantes ganharam medalha e os três primeiros colocados dos 5 quilômetros levaram para casa cheques nos valores de 2 mil, 1.500 e 1 mil reais. Os atletas ainda correram com um chip descartável, ao contrário do ano passado, que tinham que devolver o dispositivo. Esse ano é um chip plástico com uma tarja magnética, onde você usa ele, a partir do momento que você passa pelo pórtico de largada, ele faz a leitura do seu tempo, quando você chega, ele conclui a leitura do seu tempo e quando ele conclui, ele queima. Então você não usa mais. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br